Olá, galera do canal! Feliz ano novo! Feliz 2020 pra você! Que 2020 seja maravilhoso, muito próspero, cheio de din-din, seu bolso na sua conta... Que festa! Vou roubando o botão da Natália, demora ver o processo aí. Vai, a Natália eu sou fã dela, eu faço a nome disso. Sempre, nesse ano de 2020, a gente quer transformar nosso canal num canal que seja voltado pra finanças pessoais, finanças para casais, para investimentos. Pra quebrar um pouquinho da mentalidade de só gastar, gastar, gastar e viver endividado. E não ficar contando com a aposentadoria, porque afinal de contas você já viu. Vai demorar um bocadinho pra gente se aposentar e até a gente conseguir se aposentar. Será que essa renda vai suprir todas as nossas necessidades e dar qualidade de vida? Acho que não, né? Então, vamos começar a colocar a caixola aqui pra funcionar, começar a aprender a investir. Mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade pra poder a gente ter uma qualidade de vida, mais equilíbrio, mais segurança na nossa vida financeira. Segurança, independência e liberdade financeira. O que você quer? Onde você está nessa escala? Você tem segurança financeira? Você tem independência financeira? Você tem liberdade financeira? É isso que a gente quer abordar com você nesse ano de 2020. A gente vai ter muito conteúdo nesse foco, nessa linha, sobre finanças, sobre investimentos, sobre mentalidade financeira. Ok? E hoje nós queremos falar com você sobre Corrida dos Ratos. A Corrida dos Mickey Mouse? Será que tem o Mickey? O Mickey tem um desenho, o Mickey corre junto com a Minnie, com o Pateto, mas a galera dele lá, ó. Mas não é essa não. Mas não é sobre o Mickey Mouse, não. É sobre o sistema que nós fomos criados até hoje. Nossa, eu falei difícil aqui agora, né? Como assim? É, na verdade, é essa mentalidade de que você estuda desde pequenininho, vai, vai no seu lugar, depois vai pra faculdade, se esforce, se esforce, se esforce pra quê? Pra ter uma formação boa, pra sair da faculdade e conseguir um bom... Emprego! Um bom emprego, um bom trabalho. E aí você vai, consegue sua vaga. Hoje é até complicado conseguir um emprego, mas vai, fé em Deus, vai conseguir. Conseguiu. Digamos que você ganhe dois mil reais. Todo feliz, tá? Pô, ganha dois mil reais. E aí você ganha dois mil reais. Beleza. Dois mil reais, antes você não vivia dependendo dos seus pais. Seus pais pagavam sua água, sua energia, sua comida, pagavam suas despesas de escola, suas festinhas, tal, de boa. De repente você se torna independente, né? Você tem a sua renda e você começa a pagar as suas contas. E aí, dois mil reais, que seria uma renda? Oh, estaria sobrando? Não vai sobrar mais, porque agora você paga as suas contas. De repente você casou, adquiriu família, tem filhos, ou foi morar sozinho. E aí você tem despesas. E além dessas despesas, você também tem desejos. Tem as necessidades, as suas despesas essenciais do dia a dia. E tem os seus desejos. Ah, agora eu quero aquele tênis, porque antes meus pais não podiam, mas agora eu estou trabalhando. Eu mereço aquele tênis. Aquele celular. Eu mereço aquele celular, aquele iPhone. Eu mereço aquela moto. Eu mereço aquele carro. Eu mereço, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Eu mereço almoçar fora. Eu mereço almoçar fora todo final de semana. Eu mereço ir para balada toda semana. E aí, no eu mereço, eu mereço, eu mereço. Quando você vai fazer as contas, você gastou todo o seu salário. Às vezes, algumas pessoas gastam até mais do que ganham. E aí, tem que fazer o quê? Trabalhar, 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 para conseguir pagar aquelas dívidas. Não é verdade? E aí, quando você trabalhou o mês todinha, chegou o dia de você receber, você vai lá e paga todas as suas dívidas. Às vezes, sobra um bocadinho, às vezes, falta. E aí, tem que fazer o quê? Fazer novamente as mesmas dívidas. Porque você tem que pagar água, pagar aluguel, pagar energia, pagar a prestação do celular, a prestação da moto, a prestação do carro. Porque você não juntou dinheiro antes para pagar a vista, então você parcelou. Se você parcelou, você aumentou a sua dívida e todo dia, todo mês, você tem que trabalhar para pagar aqueles carnês, os boletos. E a vida começa a ser só boletos. Não é verdade? E aí, você começa a entrar naquele círculo que, no pessoal de finanças, gosta de chamar de corrida dos ratos. Porque, não tem o ratinho? Ele fica naquela rodinha lá. Tem aquela rodinha? Ele fica lá correndo, correndo, correndo e nunca sai do lugar? É mais ou menos isso que acontece com a gente. A gente trabalha o mês todo para receber, para poder pagar aquelas contas, para fazer mais contas, para trabalhar o mês todo novamente, para pagar contas, para fazer mais contas, para trabalhar o mês todo, para pagar contas, para fazer mais contas. E aí, não acaba. Não acaba. Fica só rodando. Fica nisso a vida toda. E o único jeito de quebrar esse ciclo é quando você, ao invés de pagar todas as suas contas e fazer mais dívidas, você dá uma parada aí e fala, não, não vou gastar todo o meu salário com essa dívida. Não vou repetir essas dívidas. Eu vou tirar X% para mim investir, para mim aplicar em algo que vai multiplicar o meu dinheiro, para que eu consiga pagar algumas coisas à vista, para que eu consiga fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, do que eu ficar toda a minha vida trabalhando atrás do dinheiro. Ao invés de eu ficar toda a vida correndo atrás do dinheiro, vai ter uma hora que eu não vou precisar mais correr atrás do dinheiro. O dinheiro é que vai trabalhar para mim. Você entende? Você entendeu esse raciocínio? É isso que a gente quer comentar, quer compartilhar com você nesse ano de 2020. Para a gente quebrar esse ciclo da corrida dos ratos, de você ficar trabalhando, pagando dívida, fazendo mais dívida e trabalhando, pagando dívida, fazendo mais dívida e trabalhando. A gente quer quebrar esse ciclo para que você comece a abrir sua mentalidade, para que você comece a investir. Buscar formas de colocar o dinheiro para trabalhar para você. Cada centavo, cada moeda, cada real, cada nota que tiver no seu bolso, na sua carteira, na sua fonte, é um funcionário seu. E você que manda ele embora para outra pessoa, para outra pessoa transformar ele em funcionário, ou você coloca ele para ser o seu funcionário, o seu escravinho, e para ele estar lá multiplicando, multiplicando, multiplicando. Você decide. Você quer ficar correndo atrás do dinheiro, você tem que ter trabalho para você. É isso que é a corrida dos ratos. Como você se... Se você decide. Não, eu quero continuar nessa minha vida. Essa vida está boa. É essa aqui que eu quero continuar. Trabalhando, pagando dívida, fazendo mais dívida, e trabalhando, fazendo dívida, e trabalhando. Você não precisa ser escravo. Você não tem liberdade de faltar um dia que você quer, porque você é obrigado. Você tem dívida, você tem despesa, compromissos que você tem que honrar. Então, você não pode faltar. Você é obrigado. Passando mal ou não, você tem que ir trabalhar. Quando você tem liberdade, independência e liberdade financeira, você tem a opção de não ir trabalhar, de não querer trabalhar ou de não precisar mais trabalhar. E escolher se quer trabalhar ainda, né? Você escolhe se você vai hoje, se você vai ter um trabalho ou não. Porque você já não tem aquela necessidade de ter que estar trabalhando. O dinheiro já está lá, multiplicando, multiplicando, multiplicando. Aí você pode ter que perguntar, mas como que é isso? Como que é isso? Como que o dinheiro vai trabalhar para mim? Como eu tenho que trabalhar? Está duro, porque se eu não der duro, o dinheiro não cai do céu. O dinheiro não nasce em árvore. Olha a criança. Não é isso que a gente ouve? Não é isso que você ouviu desde pequenininho? Não é isso? Exatamente. Todo mundo nasceu ouvindo isso. Nem todo mundo, mas a maioria, boa parte de nós, nascemos ouvindo isso dos nossos pais. E a culpa deles? Não. Eles só estão repetindo o que eles ouviram dos pais deles. E os pais deles também repetiram, repetiram, repetiram. E continua esse ciclo, ciclo, ciclo. Até que você, alguém da sua família chega e fala, para, quebra esse ciclo. E fala, não, não é bem assim. Eu posso investir. Se eu investir, tenho juros compostos. Nossa. Que é a oitava maravilha do mundo. O próprio Arte falava isso. O Arte falava isso. Que é a oitava maravilha do mundo. Porque vira uma bola de neve. Tem uma força imensa. Então, ao invés de você trabalhar pagando juros para outras pessoas, para as financeiras, comece a trabalhar colocando juros para trabalhar para você. Não você ficar a vida toda pagando juros e juros, juros, juros para outras pessoas, para outras empresas. Comece a fazer esse efeito aí ao contrário, ao seu benefício. É isso que a gente quer comentar com você ao decorrer desse ano todo de 2020. Eu espero que você acompanhe. E vai ter muito vídeo legal, muito conteúdo que te interessa. Isso aí. É você quebrar esse ciclo aí, essa corrida dos ratos e começar a colocar o dinheiro para trabalhar para você. Tamo junto? Combinado, então? Então, a gente te espera no próximo vídeo com mais conteúdo de finanças para você. Beleza? Dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau!